E a opção que eu quero te dar agora é pra você decorar a sua mesa, caso você faça uma festinha de Halloween aí na sua casa. Olha que opção legal e que dicas muito incríveis também. Isso que você tá vendo aqui é mexerica, descascada, com talinho de salsão em cima. Fica parecendo uma abóbora, não fica fofa? Fica. A opção é você colocar em caldeirozinhos também, como eu tenho aqui do lado, a mesma mexerica. Aí parece que a abóbora está sendo cozida, né? Esse caldeirozinho. Olha que fofo, gente. Que coisa mais linda. Outra opção é você pegar banana, aí você espeta na banana. Aqui, vamos começar com essa aqui, ó. Você coloca na banana, espetadinho, a uva passa pra ela não cair. Então, uva passa pra fazer o olho e uva passa pra fazer a boquinha. O que que virou? Um fantasminha. Bonitinho demais, não é? Um fantasminha. E aqui nesse outro caldeirão, eu tenho a mesma banana espetada com as uvas. Só que aqui do lado, tá espetado aqueles palitinhos salgadinhos. Dá a impressão que é o quê? Dá a impressão que é uma aranha. Não é uma graça? É pra decorar a mesa, entendeu? Opções pra você decorar a mesa, pra ficar tudo bonitinho aí, tá? Halloween, gente. É uma época muito legal pros americanos. Mas também que eu acho que a gente pode tirar muita coisa boa disso tudo.